Bom dia, bom dia galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Vamos ver como é que vai ser o dia hoje, hein? Acompanha comigo aí. Quando a gente tá aqui em Joinville tem que fazer bastante coisa, sabe, burocrática, resolver um monte de questões aí. Então vai pra um lado, vai pro outro, anda pra lá, pra cá e é bastante coisa, bem bacana. Eu gosto. E a parte legal também de vir aqui pra Joinville é que a gente revê os amigos, né? Como eu trabalhei aqui dentro bastante tempo, então, nossa, eu conheço bastante gente. E revê todo mundo. Opa! A gente revê todo mundo, né? Conversa, bate-papo. E eu acabei de encontrar ali o Pedrão, que é o da empilhadeira, que ele tava com um problema na perna, meio sério ali e tal. Fiquei sabendo que ele tava internado, acabei de ver ele ali. Acabei de ver ele ali, perguntei como é que ele tá, tudo, fazendo tratamento, tá bem melhor. Vou dar um pulo na oficina ali pra dar uma olhada no caminhão, ver como é que tá as coisas. Atenção, velocidade próxima é o limite estabelecido. Olha esse pátio, cara, eu acho isso aqui a coisa mais incrível. Acho muito bacana esse pátio aqui, essa vista que tem daqui. Eu acho top demais. Ah, levei um susto mesmo. E olha só, tá crescendo aqui, hein? Tá crescendo pro lado de cá agora. Olha só, crescendo de um lado e crescendo do outro. Olha aqui, fazendo mais um galpão aqui no fundo. Que bacana, né, cara? Esse é aquele asfalto que eu fiz o vídeo aí, dando um tour pelo pátio da empresa. Era só asfalto, aí agora estão construindo o galpão. Bem bacana. Tava conversando com o pessoal ali. Isso aqui vai ser a festa de confraternização de fim do ano da empresa. Ali vai pegar um container daquele ali, vai fazer a cabine do DJ. Vai fazer dois camarotes aqui, um de um lado e outro do outro. Aí vai ter painel de LED, um monte de coisa aqui. Vai ter um camarote atrás do container. E essa aqui vai ser a pista eletrônica, hein? E do lado de cá vai ser a parte das bandas. Vai ter banda da região, vai ter camarote também. Os bares vão ser tudo do lado de cá. E é isso aí. Brincadeirinha. Eu não sei o que vão ser esses galpões aqui. Eu sei que tá ficando muito legal. Ó. Galera construindo tudo ali. Bem bacana, hein? Esse caminhão é o que eu tava trabalhando antes de ir pra carreta. Agora ele tá com o meu amigo Zé. Tá fazendo manutenção aí. Consertando algumas coisinhas pra ficar bom também pra viajar, né? Sempre tem que fazer manutenção. Ó o capricho do motorista. Uma máquina desse tamanho. Todos os pneus com pretinho. Tudo limpinho. Dá gosto de ver, né? Olha aí. Espetacular. Sabadão é dia de café pros motoros. Ó a felicidade da galera. Tudo pegando o lanchinho ali. Tem pão de queijo. Mistur. Mistur não. Sanduíche ali. Galera tomando café aí, ó. Esse espetáculo aí. Todo sábado. Os motoros tudo felizes, ó. Tomando café. Com fraternizando. Falando borracha ali e tal, ó. Red Bull. Sabadão é espetáculo aqui na empresa, hein? Tem um tanque ali. Varal ali atrás. Bicicleta pros motoros. Dá uma volta por aí. Ó o alojamento que bacana. Um hotel, né? Ó. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. São Paulo. E por aí vai. Cada quarto é diferente a um estado. Bacana, né? Fui lá em casa. Dei uma ajeitada nas coisas. Lavei as roupas. Matei a saudade do filhote. E agora... Vamos acelerar. É isso aí, galera. Obrigado por terem ficado até aqui mais uma vez. Deixa o seu joinha aí que ajuda bastante. E vamos que vamos, hein? Até o próximo vídeo. Cisa!